Está presa a dona da empresa de turismo, suspeita de aplicar golpes nos clientes. A agência vendia pacotes de viagens e passagens aéreas, recebia o pagamento. Mas as vítimas não tinham os serviços realizados, né? A vítima ficava sem o hotel, ficava sem o pacote de viagem e tem vítima espalhada no país inteiro, né? Douglas Fernandes, boa noite pra você, meu querido. A gente, inclusive, mais cedo um pouquinho aqui na edição do Cidade Alerta, assistiu ao vídeo, o depoimento de uma das vítimas desta golpista, né? Dessa agência e falando que a sensação era de que a justiça tinha sido feita, que o prejuízo ela não ia ter, né? Ele ressarcido, mas que pelo menos sabia que essa mulher estava presa, né? Exatamente, viu, Manu? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Inclusive, um WhatsApp foi criado de vítimas desta dupla, né? De estereonatários, inclusive com 500 participantes e todos, neste momento, estão comemorando a prisão da Angélica e torcem agora pela prisão do Jonathan. E a gente já conversa aqui com o delegado Kessler pra saber sobre esta prisão do Jonathan, porque cogitou que ele poderia até se entregar. Mas, por enquanto, tem alguma informação sobre esse segundo envolvido nesse crime? Boa noite. Boa noite. Inicialmente, a gente estava monitorando o casal. Na data de hoje, a gente, através de informações e também de denúncias de vítimas, a gente conseguiu fazer uma conjectura de que a Angélica estaria nas proximidades de um shopping. A gente se locomoveu até o local e lá a gente conseguiu encontrar e capturar a Angélica. Porém, pelo fato de se tratar de um lugar de grande movimentação de pessoas, a gente até acredita que o Jonathan pudesse estar lá, mas, infelizmente, a gente não conseguiu capturá-la naquele momento. A gente até pede às vítimas, outras vítimas, que continuem denunciando, e, inclusive, que a foto deles seja mostrada para a gente, que a gente possa capturá-la o mais rápido possível e pare de serem aplicados esses golpes. O golpe da agência aconteceu desde 2019. Só agora a prisão aconteceu dos dois suspeitos. Qual a importância da prisão, principalmente da Angélica? Com a prisão da Angélica e, principalmente, depois do Jonathan, o que a gente consegue? Mostrando a foto dela, publicizando isso. Muitas pessoas, inclusive, que estão fora do país, que estão morando no exterior, vão tomar uma providência, vão procurar a delegacia e isso faz com que seja priorizado no judiciário o julgamento dela, que ela pegue uma pena mais cruel, maior e seja punida pelos seus crimes. Inclusive, Manuela, os golpes, como eu disse, começaram em 2019. E de lá para cá, muitas denúncias, somente aqui na Delegacia do Consumidor de Goiânia, existem 50 denúncias formalizadas. O prejuízo chega a meio milhão de reais. E mesmo depois que foi decretada a prisão dela, que ela foi considerada foragida, a Angélica continuava negociando venda de passagens fraudulentas pela internet. Justamente. Ela continuou fazendo as publicidades, né? Propagando essas propagandas enganosas e fazendo essas vendas. Inclusive, a gente recebeu, nesse interstitio de tempo, cerca de 20 boletins de ocorrência. Fora as denúncias que não chegaram a ser formalizadas na delegacia. Então, a gente estima aí que possa ter aproximadamente por volta de 500 pessoas que ainda não tenham procurado a delegacia. Então, esse é um golpe, isso é uma fraude que pode ter orquestrado aí mais de milhões de reais. Justamente foi a ganância dela que a casa caiu. Justamente. Porque mesmo ciente que ela estava sendo procurada pela polícia, que existia um mandado de prisão expedido contra ela, ela continuou vendendo e comercializando essas passagens falsas. Inclusive, foi no momento em que ela estava tentando pegar dinheiro de uma suposta cliente que ela foi presa. Foi noticiado pra gente, essa denúncia, que, no caso, ela estaria indo se encontrar hoje com uma vítima. A polícia civil conseguiu interceptar essas conversas, saber disso, e então foi até o local. Chegando no local, a gente concretizou, viu a Angélica e conseguiu efetuar a prisão dela. Agora, a prisão do Jonathan é uma questão de tempo, então. Não. A gente continua monitorando, a gente acredita que ele seja preso o mais breve possível, mas pra isso a gente precisa também da cooperação de outras pessoas que o vejam em alguns lugares públicos pra que a gente possa capturá-lo. O que serve de lição esse caso, delegado? O crime não compensa. Pensa. E, principalmente, a vítima tem que ficar atenta pra esses casos, quando for comprar uma passagem, comprar uma mercadoria na internet, verificar, não acreditar que aquela oferta abaixo do valor de mercado, ela é verossímil. Então, ele tem que procurar sempre saber onde está se metendo pra que não caia em golpes, não seja lesado. O senhor disse pra gente que a Angélica estava ostentando, inclusive, o dinheiro de todo esse esquema, né? Justo. Desde o início da investigação, a gente vem notando que foram comprados carros novos, carros de luxo, né? A casa onde eles moravam antes foi feita uma reforma de alto vulto, com piscinas, muro, fez um calçamento novo, pintura, fez um segundo andar. Então, assim, a gente acredita que esse dinheiro das vítimas estava sendo realmente utilizado de forma ilícita e, principalmente, em detrimento do patrimônio dessas vítimas. Delegado, muito obrigado pela participação aqui, Manu, e fica, então, a lição que o delegado disse aqui pra que procure mais informações, porque a Angélica, ela forçava, durante esse período que ela estava foragida, o pagamento pelo PIX. E foi justamente durante essa negociação, desta suposta vítima, né, que foi identificada pela polícia, que ela ficava insistindo pelo PIX, pelo PIX, e a mulher, não, vamos fazer a negociação cara a cara que eu te entrego o dinheiro vivo. E foi aí, com a ganância, que ela acabou sendo presa em flagrante em um shopping aqui da capital. Agora, a prisão do Jonathan é uma questão de tempo. Obrigada, Douglas. Obrigada, o delegado, também, pelas informações. Então, tá aí, ó, pra você a foto deste cidadão. Se você tem qualquer notícia, a polícia já tá na cola, né, gente? Quando a polícia fala, assim, que é uma questão de tempo, é porque já tá na cola. Mas se você vira este cidadão em algum lugar, imediatamente faça a sua denúncia pra polícia. E perceba sempre, qualquer coisa, ah, esse pacote tá bom demais, o preço tá muito atrativo. Não é que a gente tem que pagar o caro sempre, né? Também tem gente cidadão de bem, também tem muita gente boa, que vai oferecer alguma coisa pra você com um desconto, né? A gente aproveita o desconto. Agora, infelizmente, quando a esmola é demais, a gente tem que desconfiar. Então, sempre desconfie. Procure saber de alguém, por exemplo, que pagou por um pacote, ah, não, esse pacote tá barato, eu vou comprar aqui. Eu conheço alguém, eu conheço alguma agência aqui também, uma pessoa que comprou dessa mesma agência. Sempre procurar uma referência. Sabe aquela história da referência, igual a gente faz com um médico, por exemplo? Por quê? Porque isso é que vai te dar uma certa garantia, infelizmente. Oferecer, a internet tá aí, ó, gente. É uma maravilha, né? Mas tá aí pra também dar oportunidade pra esse tipo de bandido, né? Como o Jonathan, como também a mulher que foi presa, né? Infelizmente, a internet facilita as coisas. E aí, na hora que você cobra, igual a outra quase vítima cobrou, quero conhecer você pessoalmente, vamos conversar pessoalmente? Aí não dá, né? Aí foge, porque aí a casa cai. E aí E aí E aí